São 11h39 e nós já estamos de volta para trazer informações sobre uma mega operação realizada pela Secretaria de Segurança Pública em parceria com o Exército Brasileiro, onde tecnologia de ponta foi utilizada para encontrar armas escondidas dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. Além de tudo isso, foram identificadas situações revoltantes dentro da unidade prisional, como por exemplo, celas com a presença de frigobar, abastecido com cerveja, uma série de regalias que detentos que chefiam o tráfico de drogas de dentro da prisão acabavam tendo e que parece foi desbancado de uma vez por todas. 11h40, quem traz os detalhes na tela é a repórter Laila Pereira. A Operação Varredura começou às 6h da manhã. Uma ação conjunta da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança, de Ação Penitenciária e do Exército. Detectores de minas foram trazidos de Brasília e chegaram em Manaus nesse fim de semana para auxiliar na revista. Eu vou conversar agora com o Secretário de Segurança, Sérgio Fontes, que vai dar mais informações para a gente. Secretário, essa é uma ação também que veio decorrente do que tem acontecido na cidade nesses últimos dias? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos acompanhando essa guerra interna entre facções dentro do presídio que repercute na segurança pública fora. Nós temos uma demanda antiga do secretário Bonatti para que essas ações sejam realizadas. E nós temos a ordem direta do nosso governador Melo para que o combate continue incessante contra o crime organizado. Então, juntando tudo isso, eu, o comandante Gouveia, o Exército Brasileiro, através do comandante militar da Amazônia, estamos hoje aqui com esses equipamentos de última geração para mostrar, em última análise, que o Estado é que controla o sistema prisional e não as organizações criminosas. Esses equipamentos já auxiliaram vocês a encontrarem armamentos dentro das paredes do presídio? Já. Nós já encontramos vários estoques, várias facas, celulares, droga. Ele não detecta droga, mas a Polícia Militar trouxe cães farejadores, a Polícia Militar trouxe o pelotão antibombas. Então, nós estamos com toda a estrutura da Polícia Militar, o nosso caveirão aqui, tudo para preparar uma ação contundente dentro da lei, com acompanhamento de todas as entidades de direitos humanos. Secretário, a revista começou no pavilhão, justamente no pavilhão, por coincidência, do Zé Roberto, e também foram encontradas algumas celas com presos com regalias, com churrasqueira, frigo ou bar. Não, não é comum. Eu tenho certeza que o secretário Bonatti não tem conhecimento dessas regalias e tenho certeza que ele vai tomar providências e vai prestar as informações sobre isso. Eu tenho certeza que ele vai apurar, porque não pode haver privilégios entre presos. Havendo privilégios entre presos, a gente estimula o crime organizado a atuar dentro do sistema prisional. Ok, obrigada pelas informações, secretário Sérgio Fonte, secretário de Segurança, Márcia Amaral. Outras revistas devem ser feitas nas penitenciárias de Manaus. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Laila Pereira. A gente acompanha o uso da tecnologia. Falamos ao longo desse programa sobre as câmeras de monitoramento do CIOPES. É a tecnologia do lado de fora e agora a tecnologia do Exército Brasileiro, que é aquela que faz a varredura de minas terrestres para evitar, por exemplo, que o soldado acabe pisando em uma dessas bombas. É utilizada também para encontrar armamento na parede de presídio. O que não me chama a atenção, até porque a gente já viu inúmeras vezes isso aqui. Eu conheço o COMPAGE. Eu já estive lá dentro, dentro dos pavilhões do regime fechado do COMPAGE, fazendo matéria, acompanhando diariamente aquilo. E a gente sabe, na prática, como é que funciona o esquema lá dentro. Como é que funciona exatamente a xerifagem dentro do COMPAGE. E a prova de que essa xerifagem existe é o encontro de celas com regalias. Tem cela no porcelanato. Imagine só que situação é essa. Cela no porcelanato, com frigobar abastecido de cerveja, churrasqueirinha elétrica para assar aquela picanha no fim de semana, regalia para xerife que comanda o crime organizado de dentro para fora. Que não faz diferença se ele está fora ou se está dentro. Que, na minha opinião, lá dentro, ele está até mais seguro do que se estivesse aqui fora. E tudo isso às custas do Estado. Quando o secretário de Segurança diz que o secretário de Administração Penitenciária, o coronel Bonatti, não tem informação, até acredito. Agora, o diretor da unidade prisional, esse tem essa informação. Esse tem. E é conivente com esse tipo de situação. Isso precisa ser apurado. Não se pode ignorar. Aliás, eu vou fazer da frase do secretário de Segurança a base do meu comentário. Quem tem que controlar a unidade prisional é o Estado e não facção criminosa. Quem foi que já disse isso? Se a gente permite que facção criminosa continue mandando informação, continue mandando matar de dentro para fora, infelizmente esse problema não será resolvido. Eu espero que a revista não seja a única providência a ser tomada no que diz respeito a tudo aquilo que está de errado dentro das unidades prisionais, porque se gasta muito dinheiro com presídio, se gasta muito dinheiro com manutenção de presídio, em média 4 mil reais por detento. São gastos aqui. E imagine só, para quê? Para preso ter regalia, para tomar a cerveja dele quando ele quer, para fazer farra e para mandar matar. É importante a gente falar isso, porque as ordens para matar saem de dentro das unidades prisionais. Cadê bloqueador de celular? Cadê a tecnologia que já foi licitada, comprada e que não entra em ação? Porque se consegue falar de dentro para fora das unidades prisionais, onde estão os bloqueadores? Como é que consegue? O que está acontecendo? Que política de administração penitenciária é essa que permite que o preso esteja lá dentro, seguro pelo Estado e comande o tráfico de drogas aqui fora? Isso é muito sério e diz respeito ao uso devido do dinheiro público. Então está na hora dessa farra acabar. Então que se use a força do Exército Brasileiro, que se use a tecnologia, mas principalmente que não se permita a entrada, mais uma vez, de armas e o regime de regalia à xerife que comanda tráfico de drogas dentro de unidade prisional. São 11 horas e 46 minutos. Outros detalhes sobre este assunto você vai acompanhar logo mais no Jornal em Tempo, às 6h20 da tarde. A reportagem da Laila Pereira e do Franklin Moura, que acompanharam toda essa movimentação durante uma operação de guerra. Olha só essa imagem. Coloca essa imagem no geral aí, Cristiano Loureiro. Volta aquela imagem lá, que mostra todo o aparato de segurança, as viaturas estacionadas ali no pátio do Compage, uma operação de guerra. Uma operação de guerra para corrigir um problema, um problema sério que está dentro da unidade prisional e que só acontece porque tem a permissão de alguém. A arma só entra porque alguém permite. A droga só entra porque alguém permite. O celular só entra porque tem alguém facilitando. A comunicação só acontece porque não estão usando os bloqueadores. E por aí vai o problema da administração penitenciária, que não é privilégio do Amazonas, mas que o Amazonas agora toma a providência de dizer que o Estado comanda também a unidade prisional. Espero que continue. 11h47, vamos mudar de assunto. Marcia Lasmar, diz pra mim o que tem por aí. Amaral tem oportunidade, viu? E é aquela oportunidade assim das boas, porque eu vou te contar uma coisa. A Citi lá mandou hoje aqui pro programa três gerentes. Se são três gerentes é porque é muita oportunidade e o Sol nem ia dar conta não. Tinha que ser os três ao mesmo tempo pra poder trazer aí todas essas chances pra você que tá aí do outro lado querendo fazer um ótimo negócio. É o Tiago Silva, gerente do Eduardo Ribeiro. Cleo Manuel, gerente da loja Mutirão. E o Jonatas Batista, gerente da loja Alvorada. Bom dia, meninos. Bom dia, Márcia. É isso aí. Nós estamos aqui unidos pra mostrar que lugar de verdade pra economizar é na Citi lá. Lá hoje você pode encontrar essa linda batedeira que custava R$ 62,00 por apenas R$ 49,90. E olha só esse smartphone. Ele vem com processador quadricorio e tecnologia 4G e TV digital pra acompanhar o programa agora onde você for. Por R$ 599,00 em 10 vezes, sem juros no cartão. E tem mais, não é isso, Cleo? É isso mesmo, Márcia. Estamos aqui pra apresentar a oferta do ar-condicionado de R$ 7.500,00 BTU, que custava R$ 799,00 e baixou pra R$ 639,00. Eu convido a todos vocês que estiverem assistindo o programa agora que compareçam a uma das nossas 23 lojas Citi lá aqui em Manaus e aproveitem a oferta do ar-condicionado que custava R$ 799,00 por R$ 639,00. Né, Jonatas? É, com certeza. E tem muito mais ofertas. A oportunidade chegou. A hora é agora. Você tem que aproveitar essa oportunidade dessa central de ar. Você que tá pensando em comprar um central, a oportunidade agora é de R$ 1.099,00 por apenas R$ 899,00. Mas é só hoje. Corra pra todas as lojas. Essa oferta é válida pra todas as 23 lojas de Manaus. Quais são os endereços das lojas? Nós temos lojas de... Diz aí os endereços das lojas de vocês. A minha fica localizada na Eduardo Ribeiro, no centro. A minha fica localizada no Mutirão, no São José. E a tua, Jonatas? A minha é na Avenida J, Alvorada, mas tem muito mais lojas por aí. E assim... Vou me meter. Vou me meter no negócio. Vou me meter no negócio porque eu vou aqui interagir com o telespectador do Agora. Já vou lançar um desafio pros três gerentes aqui. Se chegar lá na loja, em qualquer uma das que vocês falaram aí, disser que é telespectador do Agora e viu vocês aqui, aumenta esse desconto? Condição especial pra todos os telespectadores. Agora eu vi que é gerente. Não, aplaude aí, Ricardo. Não aplaude aí. Agora eu vi que é gerente, Rafa. O cara na bucha. Nem tripudia, nem nada. Mas vai ter condição especial. Olha, pessoal, pode ter certeza que o pessoal vai chegar lá, viu? Vai chegar. Olha, eu assisti vocês três lá no Agora. Quero só ver. Pode preparar o desconto. Pode procurar o gerente. Obrigada, gente. Ai, Amaral, é só dizer que assistiu a gente que eu tenho certeza visual do que vai dar é a gente comprando as oportunidades ali de assistir lá. São 23 lojas. Fiquem espertos, Amaral. Rapaz, que bacana. A Marcela é uma show de bola. Não perca essa oportunidade, não. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você que tá nos assistindo, principalmente pro ganhador. Meu amigo, você não tá chegando ainda. O programa daqui a pouco acaba e eu tenho essa dinheirama aqui pra lhe entregar. Se você tá com aquela capa bonita do Agora Impresso aí, aquela sem rasura, sem amassado, sem nada, você é o feliz ganhador. Rapaz, será que dá pra mostrar aqui o dinheiro? Será que dá? Aqui, olha. Hoje eu tô patrão, né? Hoje eu tô fodendo, diretor. Não é meu, não. É seu. Corra pra cá, meu amigo. Semanas premiadas. Semanas premiadas do Agora. É só comprar o seu Agora Impresso, qualquer ponto de venda. E eu ontem chutei, eu disse que o ganhador comprou lá no Terminal 5, lá no São José, e eu quero ver se eu acertei hoje. Lembra, diretor, que eu falei isso? Lembra que eu falei que vende lá o ganhador da Zona Leste da capital e que comprou no Terminal 5? Vamos ver se eu acertei. Solta o VT pra quem tá em casa se inspirar. Solta aí. O sucesso das semanas premiadas está de volta. E com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Compre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero. Quem será entregue no Agora é Festa. Semanas premiadas só no Jornal Agora. Essa última parte é importante. Sabe por quê? Porque se você não ganhou ou se ganhou, não interessa, guarde a capinha do Agora Impresso. Intacta, bonitinha, dobradinha ali. Aliás, coloque um pezinho em cima que é pra ela não amassar. Guarde porque ela tá valendo ainda 30 mil reais. O sorteio será em mais uma edição do Agora é Festa na Zona Leste da capital valendo 30 mil. E mais uma moto, Marcia. Mais uma moto. Pense numa premiação show de bola. Você vai lá pro Agora é Festa no dia 26 de setembro. Vai curtir muita música, como sempre, todos os Agora é Festa a gente traz pra você e ainda ganha prêmios. Agora lembre-se, quanto mais jornais você comprar, maiores são as suas chances de ganhar. Show de bola, semanas premiadas, trazendo prêmios todos os dias e uma super premiação no mês de setembro. Muito bem, quero agradecer a sua participação. Você que nos assiste em Parintins pelo Canal 22. Alô, Parintins, obrigado pela audiência. Da mesma forma, Tefé, Canal 28. Os tefenses ligados com a gente no programa agora. O programa da sua comunidade que chega também a Coari pelo Canal 25. Aliás, em Coari, a gente tem crescido e muito em audiência. Obrigado ao povo coariense pela audiência de todos os dias. Marcia Lasmar, vamos com o Destaque de Polícia aqui da Capital. Vamos trazer a Marau. Quando eu tava falando pra você aí sobre o Fabrício Ribeiro Falcão, que foi preso na tarde de ontem aí por ter sido falso policial, eu também mencionei um cabo da Polícia Militar, que foi baleado dentro da casa dele, no Amazonino Mendes. Quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Marquilze Pereira. Coloca na tela, Marquilze. Pois é, Marcia. O cabo Marcelo Augusto da Silva Nave é do batalhão de guardas da PM. Ele estava em casa quando dois homens pararam em frente à casa dele, simularam uma discussão, dispararam cinco tiros. Um dos tiros atingiu a perna esquerda do cabo. Ele foi socorrido pelo SAMU, levado ao pronto-socorro e depois liberado. Mas a polícia investiga aí se foi um atentado contra o cabo da PM. Marquilze Pereira, para o Agora. É uma situação bem estranha. Chegam pessoas ali na frente da casa do cabo, começam uma discussão e cinco tiros são disparados e um deles acaba acertando o cabo, a perna do cabo aí. Ainda bem que ele está vivo e vai poder colaborar nas investigações para poder se deslinchar essa questão, porque é de realmente se estranhar. Uma discussão foi armada e acabou que ele foi ferido, né? É um cabo da polícia militar aí do batalhão de guarda que vai aí, está sendo tratado, está recebendo atendimento, não corre risco de morte, mas vai ter muita coisa aí para contar, para tentar entender essa situação que aconteceu em frente à casa dele, Amaral. O crime é evoluindo, Marcelo Asmal, o crime está evoluindo. Isso aí é conhecido também como tocaia, emboscada, tudo isso. Só que dessa vez estão utilizando a dramaturgia, estão encenando um espetáculo para armar uma tocaia, para armar uma emboscada, para tentar tirar a vida de um profissional de segurança pública. O que precisa ser explicado agora são os motivos. De alguma maneira, esse profissional certamente deve ter atingido o crime. De alguma forma, ele deve ter colaborado para a diminuição da criminalidade e, por conta disso, sofreu retaliações. A gente sabe que isso é comum, sofreu retaliações. Ainda bem que está vivo, como você bem disse, vai colaborar com as investigações para saber os motivos. E é fácil, fácil, fácil de descobrir. Só lhe dizer, não, é porque a minha equipe, a equipe que está sob o meu comando ali, na zona norte da capital, acabou agindo ali e acabou prendendo o pessoal de uma boca de fumo. Está explicado. É desse jeito que funciona. É desse jeito que funciona. Ainda bem que o profissional está vivo, Marcelo Asmar, vamos em frente. Vamos em frente, Amaral. A gente vai mudar de assunto um pouquinho para falar aí sobre educação. São 11 horas e 56 minutos e a tecnologia tem feito diferença nas salas de aula, tanto nas escolas estaduais quanto nas escolas municipais. As notas dos alunos subiram e o processo de ensino e aprendizagem melhorou. Claro, a tecnologia tem que vir para isso, para trazer melhoria na qualidade de vida, tanto no nosso dia a dia quanto na nossa aprendizagem. Vamos saber o porquê da história aqui na tela. Coloca para mim. A aula de português é sinônimo de sala cheia e concentração total por aqui. Os alunos estão mais dedicados e aos poucos vencem as dificuldades com a nossa língua. A tecnologia despertou o interesse em vez de cadernos, tablets. Textos e exercícios agora estão a um clique. A gente fica mais interessado. E acaba participando mais. O uso de tablets neste centro de educação em tempo integral fez as notas dos alunos subirem e facilitou-lhe muito a vida do professor. Além de ele interesse demais, ele fica mais satisfeito com as aulas, assim, a aula digitalizada. Como os jovens adoram uma novidade tecnológica, ela também tem feito diferença nos laboratórios. Na disciplina de ciências, por exemplo, a tecnologia é usada para aliar teoria e prática. Aqui eles dispõem de vários equipamentos tecnológicos. A centrífuga, por exemplo, é usada na aula de decantação, quando eles aprendem a separar o líquido do sólido. E a centrífuga, a gente pode encontrar ela na máquina de lavar roupa. Quando a gente vai comprar uma máquina de lavar roupa, é uma centrífuga. Eu só dizia antes assim para os meninos. Hoje não. Eu consigo acelerar o processo de decantação na centrífuga para eles realmente verem como é que acontece o processo. Na prática, eles aprendem de forma mais rápida. É também muito mais interessante que a teórica, que é a parte prática onde nós aprendemos muito mais rápido e de forma mais interativa com os professores e os alunos. O uso da tecnologia em escolas públicas de Manaus tem envolvido mais os alunos. Foi nesta escola que o Paulo descobriu logo cedo a profissão que pretende seguir. Eu tenho o plano de fazer engenharia eletrônica ou mecatrônica, que tem a ver essas coisas de montagem e robô. E sabe por que ele tem pensado assim? A explicação vem desta sala. Um mundo da robótica desperta a curiosidade de meninos e meninas premiados. Quando eu entrei na robótica, eu aprendi que um dos valores de trabalho em equipe é estudar, apresentar junto. Os projetos desenvolvidos fizeram parte de exposições em Brasília e fez gente como a Érica melhorar o rendimento escolar. Quando eu consegui entrar, foi um baque assim, porque era o que eu mais queria, era estar aqui com eles. Eles têm um desempenho satisfatório, são os nossos melhores alunos, é por isso que eles são da equipe da robótica. E, consequentemente, eles servem de exemplos para os demais. Na rede municipal, 13 mil professores já trabalham com novas tecnologias e alguns incluem a robótica nas mais diversas disciplinas. Esse material é trabalhado como mediação para o conhecimento, não especificamente trabalhar robótica, não especificamente trabalhar mecânica ou elétrica, mas utilizar esses conhecimentos em prol da melhoria da aprendizagem, no caso, buscando a melhoria do conhecimento. 225 mil alunos em 506 escolas já começaram a ter contato com tecnologias que ajudam no ensino-aprendizagem. A gente percebe que o aluno sente uma motivação maior, porque ele sai do livro, sai da lousa, que tem o seu valor, todo recurso tem o seu valor. Mas a tecnologia atual é aquele olhinho, faz o olhinho dele brilhar. O investimento feito em tecnologia, tanto na rede estadual quanto na municipal, tem trazido resultados. Crianças e adolescentes aprendem que é possível usar a tecnologia ao nosso favor. Aí eu vejo aí, tudo isso, né, que hoje a nossa educação pública se tornou e vem se tornando cada vez melhor. Aí eu me lembro da tia Elza, viu, Amaral? Lá no início, quando eu falei da tia Elza no início do programa, escrevendo lá com giz branco, lá no quadro verde, e a gente lá estudando na escola Natálio Shoa, escola estadual Natálio Shoa, que era escola pública, né, que hoje só mudou de endereço, mas ainda tá lá no Japim. E eu me lembro da gente num calor, não era o calor de hoje, né, mas o calor de algum tempo atrás, era um calorzinho ainda, aqueles ventiladores circulando. E o que hoje a nossa educação se apresenta, o que hoje a nossa educação faz aí pra melhorar e motivar os alunos que já são bons, como o professor disse aqui, né. Já são alunos, são os nossos melhores alunos e eles se motivam, querem entrar cada vez mais nos grupos ali de educação pra poder trazer toda essa situação aí que a gente tá vendo a nossa educação. Que coisa boa, viu, Amaral? Eu me lembro da tia Elza, como a tia Elza ia dar uma... a tia Elza já era uma boa professora, a tia Elza de Alurdete, como ela inseriu se tivesse todos esses recursos que hoje nós temos aqui, viu, Amaral? É pra você ver só, Marcia Lasmar, quanto é importante o investimento em educação. Nós temos ali potenciais cidadãos, embora eles não se tornem engenheiros, mecânicos, mecatrônicos ou que não sigam exatamente aquelas pesquisas que estão ali tendo os primeiros contatos, serão bons cidadãos. E isso é o resultado da educação. Quando a gente investe em educação, não apenas na construção de novas escolas, mas na valorização do profissional que educa, do educador, do professor e do mestre, a gente consegue alcançar os melhores resultados, a gente consegue certamente diminuir a construção, o número de presídios construídos e aumentar certamente o número de hospitais, os investimentos em escolas, porque essa é a solução. Eu não tenho dúvidas disso. Talvez eu esteja falando aqui coisas que você já ouviu muitas vezes, mas eu não canso de repetir. Até porque você não deve ter ouvido isso só de mim, deve ter ouvido de muita gente. A solução é a educação, mas pra isso a gente precisa de investimento. A maneira em que a gente investir na educação, pode ter certeza, a gente vai economizar dinheiro com segurança pública, vai economizar dinheiro com saúde pública e com uma série de outras situações que infelizmente ainda afligem a sociedade. Bacana ver essa molecada aí brincando, viu Marcia Lasmar? Eu era meio cientista, maluco também na minha época, não podia ver nada inteiro que queria desmontar, viu? Não podia ver nada inteiro que queria desmontar, olha o resultado, né? Vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade. A Marcia Lasmar tá prontinha, chegando com dica especial. Uma boa tarde pra você que se liga com a gente. Marcia, é com você. Amaral, já tá mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso, o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha mais 50% e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado, Marcelo Asmar, meu amigo. Já já depois do intervalo tem um sorteio mais que especial do Semanas Premiadas. Se você é um feliz ganhador, corre pra cá, pega a sua capinha ali do Agora Impresso, que tá a combinação numérica vencedora, porque eu tenho 300 reais pra entregar pra você. Eita, coisa bacana. E daqui a pouco tem mais sorteio, valendo 100. Mas se não chegar aqui o ganhador, até a hora do sorteio aí acumula. Vão ser 400 reais. Você já sabe, todos os dias tem sorteio. E daqui a pouco, depois do intervalo, tem mais um. Fique ligado, porque a gente volta já já. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta. E com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero. Quem será entregue no Agora é Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora. Cumpre o Jornal Agora. O que é isso?